Ora, mais uma vez, muito bom dia, com muito calor, aqui na Aquapoles Norte. Joga-se aqui o Campeonato Nacional de Futebol de Praia. Agora vamos para o segundo jogo. Este segundo jogo tem duas equipes intervenientes, Vila Franca do Rosário e Grupo Desportivo Nacional. Portanto, é o jogo que se segue. Portanto, como já anunciamos, tem três partes de 12 minutos. Nunca é tempo real, uma vez que quando nós cronometramos e o jogo para e nós nem sempre paramos. Então não é real, mas é mais ou menos parecido. É muito próximo. Portanto, vamos ter aqui mais um jogo. Portanto, realiza-se aqui este Campeonato Nacional de Futebol de Praia aqui em Abrantes, na Aquapoles, neste dia 16 de julho de 2016, com cinco equipes. Hoje, sábado 16 e amanhã, dia 17, outras cinco equipes. Portanto, eu não sei se é já a finais, não faço ideia nenhuma, não estou pendente do assunto, mas sei que se vai realizar aqui este Campeonato Nacional. Vou colhendo vários apontamentos, daquilo do pouco que eu sei, mas a tudo que eu sei vou conseguindo registrar. e aí vamos lá. E aí E aí E aí